Eu sou o Giovanni Lunelli, popular Neno, candidato a prefeito, então, da nossa querida José Boatê, aonde sou empresário, comecei desde criança trabalhando e muito na Roça, então, e depois comecei a vender picolé, entregar jornal, e aos 17 anos, então, comecei a trabalhar na panificadora Vendrame, aonde trabalhei por 17 anos, e após isso, então, consegui comprar a padaria, e até hoje, então, temos a padaria, e em breve, agora, um ano atrás, também, conseguimos conquistar e comprar o supermercado Lunelli, hoje, em José Boatê, também. A gente começa, então, falando do teu plano de governo em relação à saúde. Na área da saúde, eu tenho algumas ações que são de muita importância para o nosso povo de José Boatê. A reabertura, então, do Hospital e Maternidade José Vicentinho, vamos firmar parcerias com especialistas dentro da área da saúde, aonde tem mais demandas, aonde o povo precisa estar aqui em José Boatê, não precisa estar saindo da cidade para se deslocar, então, a outras cidades aí de José Boatê. Também temos, dentro da saúde, onde podemos até divulgar e falar, fortalecer as campanhas, a prevenção de doenças, aonde nós vamos fazer com que essas prevenções, em todo o município, dentro da área indígena, na área cafusa e da área dos brancos também. Implantar, também, o programa Remédio em Casa, aonde os nossos pacientes vão ter, sim, claro, a terceira idade, aonde não pode se deslocar, então, até a unidade hospitalar, ao posto de saúde. Vamos fazer com que as nossas agentes de saúde levam, então, esse remédio, essa receita, até a nossa terceira idade, ou até mesmo os doentes que não podem se deslocar, então, até a unidade de saúde. Vamos capacitar, também, os nossos servidores da Secretaria da Saúde, fazer com que eles sejam bem capacitados, tanto como atender, então, uma pessoa que está doente, então, seja bem atendida. Eu acho que, na verdade, a nossa saúde é em primeiro lugar. Com certeza, vamos ampliar, também, os exames, aonde a nossa população tanto merece, aonde a nossa população quer estar bem representada, e isso, eu e o Jonas, vamos fazer, os Joninhas, né, vamos fazer com que isso seja uma coisa de prioridade em nosso município. Manda agora um pouquinho, então, em relação à educação. Na educação, nós nos preparamos muito com a educação das nossas crianças e jovens, tá, gente? Assim como também preocupamos com tudo o que envolve, envolve a educação, desde crianças, jovens, adultos. Então, assim, primeiro de tudo, a gente precisa fazer com que as nossas crianças, nossos jovens, venham fazendo essa educação para que o nosso município se torne um município visível. Em prol da educação, nós queremos fazer que, a longo prazo, a gente não pode falar que, dentro de um ano, dois anos, a gente vai fazer com que essa educação mude. Mas pode ter a certeza que o nosso governo vai fazer com que a educação faça o melhor, faça onde nossos profissionais, nossos professores, as nossas faxineiras, as nossas merendeiras, os motoristas que tanto levam essas crianças, esses alunos, até a unidade escolar, tenham a responsabilidade de fazer com que essas crianças cheguem bem lá, onde nossos pais, né, desses alunos ficam tranquilos em casa e sabem que essas crianças estão em boas mãos, onde tudo fica bem. Fala agora em relação à infraestrutura e obras. Com certeza, a infraestrutura, como qualquer cidade do interior, é um desafio, aonde, quando se fala em obras, revitalização, pavimentação, envolve muito recurso financeiro. Com certeza, a gente vai buscar com nossos líderes. Então, temos aqui falando o deputado Gere, deputado Peninha, senador Dário Berger, o nosso governador, o presidente, temos vários outros deputados que, junto com nós, vão fazer essas obras acontecerem, porque a gente sabe que o nosso município, município pequeno não tem poder aquisitivo de fazer com que essas obras aconteçam aqui em José Boatê. Então, você também discutir a viabilidade do cemitério municipal. Vamos discutir, nós vamos fazer com que uma comissão, vamos fazer com que essa comissão, nós vamos trabalhar, vamos tentar reunir pessoas para nós chegar a uma solução, onde o cemitério municipal vai acontecer em José Boatê. E é que tanto o pessoal quer, e já vem se falando nisso há vários anos, eu como vereador há 12 anos, então a gente já vem com essa proposta agora, que a gente sabe que a população tanto quer. A reurbanização, tá? A reurbanização do centro da nossa cidade. É uma coisa que é meu comprometimento, é comprometimento do deputado Gério, deputado Peninha, vamos fazer com que vai ser reurbanizada essa nossa cidade. Vamos fazer com que a nossa cidade fique mais bonita. Não só bonita, mas para o comércio local, onde todos vão se sentir bem. E também vamos atrás de recursos para a pavimentação da nossa estrada, aonde chega a nossa barragem norte. É onde vocês que estão no meio de comunicação sabem que a gente sempre corre atrás desses recursos e essa barragem vai ter essa demanda, então, dizendo assim, que vai ser bom para todo o povo de José Boatê e especial ao município, então, que vai ter isso. Vamos recuperar também a malha viária, realizando a manutenção constante das nossas estradas. É um pedido do povo, é um pedido do eleitor, é um pedido onde a comunidade pede essas coisas para o candidato e a gente tem o compromisso, então, de fazer com que isso aconteça. Vamos também fazer a nova captação de água. Vamos esticar, vamos alongar essa captação de águas ali nos interiores, aonde o próprio agricultor, o próprio colono tem essa captação, onde vai poder adquirir essa água, que tantas vezes a gente se fala, até próprio caminhão que molha essa estrada, entende? Não precisa ir até o final da rua, chega lá, voltar de leve, então, já tem aonde carregar essa água de volta e vem molhando as estradas. Seria isso aí, então, na nossa infraestrutura. Algumas coisas que a gente propõe dessa infraestrutura, então. Fala agora de agricultura e meio ambiente. Na agricultura, nós queremos fazer com que, através de diversas ações, queremos valorizar o nosso agricultor em José Boatê, aonde a gente pode amparar com a administração municipal. O nosso agricultor, você sabe que, hoje, falando em agricultor, é gente sofrida e sem eles também nós não vivemos. Então, o agricultor vai ser incentivado a valorizar, fazer com que a família fique no campo, fique na agricultura, fazer com que o jovem não vá embora de José Boatê, e sim tenha a honra de dizer, não, eu sou agricultor, para fazer com que o alimento chegue à casa de cada cidadão boitense ou até mesmo da nossa cidade vizinha. garantir assistência técnica junto aos nossos agricultores. Manter também, conservar acesso aos produtores rurais. Falando, assim, de entradas de casas de produtores rurais, aonde talvez ficam esquecidos, aonde o caminhão não chega nem para pegar o leite, para levar o leite aonde o agricultor fica esquecido nessa parte também. Queremos oferecer cursos, cursos de capacitação para os nossos agricultores. Queremos também empoderar a mulher agricultora, fazer com que a mulher participe junto à nossa administração, à agricultura familiar. investir em implementos agrícolas, fortalecer as associações, aonde, junto aos nossos líderes, a gente consiga fazer esses recursos, trazer ao município, aonde o município faz essa sessão de uso para as associações dos agricultores. Vamos criar um programa de pontos, aonde o nosso agricultor, vendendo, vendendo, fazendo as notas, tirando as notas, vamos supor, ele vendeu uma carga de eucalipto dentro da nossa cidade, com nota, ele vai ter um ponto. Vamos dizer, fim do ano ele vai ter tantos pontos, vendeu leite, vendeu fumo, vendeu madeira, vendeu qualquer coisa, aonde ele vai ter o quê? O retorno de uma máquina para fazer alguma coisa dentro da comunidade, dentro do seu terreno, uma lagoa ou uma estrada, sem precisar fazer com que custe isso para ele, em dinheiro. Vamos também criar um conselho de agricultores, aonde eles ajudem a discutir, quando vier um recurso para a agricultura. Vamos fazer esse conselho para eles discutirem junto com a administração, para ver aonde é melhor colocar esse recurso. vamos incentivar a produção e diversificação de culturas, pretendemos melhorar a genética de rebanhos, que a gente sabe que o nosso município é bem forte no rebanho, também a apicultura, a psicultura, e vamos trabalhar para disponibilizar a internet de qualidade na área rural, onde a gente também já vem sendo questionado, se vai ter a internet junto aos agricultores, em todos os cantos do nosso município. Isso com certeza a gente vai fazer. Em relação à economia e gestão pública? Dentro da economia e gestão pública, a gente quer fazer também, como fizemos com os agricultores, voltado aos nossos empresários, então, indústrias e comerciantes. Vamos fazer alguma coisa aonde o comércio local seja bem atendido e valorizado. Pode ter certeza que junto à qualificação das nossas indústrias, mão de obras, a gente tem bastante projeto sobre isso. Então, assim, vamos fazer com que o nosso comércio local seja valorizado e as indústrias, fazendo com que nós temos uma mão de obra qualificada. Pode fazer, então, sua finalização e seu pedido de voto. Então, aqui, finalizando, e quero pedir, sim, o voto para o Neno e o Joninhas, dia 15, voto 15. A gente nunca vai deixar de esquecer todas as comunidades. Seguramente, a nossa terra indígena, nossos índios, a nossa comunidade Cafusa, é onde não citei aqui, mas nós vamos fazer com que essa comunidade seja bem atendida. Pode ter a certeza disso. E também a nossa comunidade branca. Com certeza vão ser todos bem atendidos e podem confiar, podem confiar no Neno e no Joninhas. Todos os projetos relacionados ao esporte, eu, um incentivador do esporte amador, aqui em José Boatê, vocês podem ter a certeza que o Neno e o Joninhas vão fazer com que isso tudo aconteça no nosso município. Então, muito obrigado. A gente faz com que as nossas palavras cheguem ao nosso eleitor, à nossa comunidade de José Boatê. E quero agora também agradecer a vocês da TV, que muito confiaram, então, aqui na nossa representação em José Boatê. Obrigado. E obrigado a todos de José Boatê. Obrigado.